Música Sou Ana Carolina Altimari, sou egressa da primeira turma do curso de administração da Exalc e hoje eu trabalho aqui na CIT como auditor interna. A CIT é uma multinacional brasileira do ramo de tecnologia, a gente vende soluções digitais. Minha missão hoje aqui na CIT é mapear todos os riscos, todos os controles e testar esses controles internos para garantir que os processos estão funcionando tudo direitinho. Esse processo é importante porque hoje a gente é uma companhia de capital aberto, então a gente precisa dessa asseguração para garantir as regulações do mercado de capitais. Como a gente audita todas as áreas aqui da empresa, acaba sendo um trabalho bem dinâmico, porque a gente conversa com pessoas diferentes, conhece processos diferentes e acaba conversando muito com o que a gente aprende no curso de administração, que é essa visão bem geral da organização inteira. Como resultado desse trabalho, o que a gente entrega hoje são os apontamentos de auditoria e as recomendações de melhoria dos processos. Então, além de contribuir para a empresa atender todas as regulações, a gente ajuda os processos da empresa a melhorar cada vez mais com base nessas nossas recomendações de melhoria. A parte legal é que a gente interage com um monte de gente, conhece um monte de gente, conhece um monte de processo, norma, regulação, porque a gente precisa auditar tudo. Então, a gente acaba entendendo um pouquinho de cada coisa e acaba sendo conhecido pela empresa inteira. O curso de administração é um curso muito multidisciplinar, então a gente vê um pouquinho de cada coisa, não tem um foco geral em uma coisa só. E isso faz muito sentido com o trabalho de auditoria, porque a gente precisa mesmo entender um pouquinho de cada coisa, de como uma empresa funciona no geral. Então, isso foi com certeza a coisa mais importante que o curso da Exalc me proporcionou. Além, é claro, dos ótimos professores que a gente tem e de todas as oportunidades de extensão, que me permitiram ter uma experiência prática antes mesmo de ingressar no mercado de trabalho. Isso foi muito importante para mim. O conselho que eu deixo para você que está ingressando ou que quer ingressar no curso de administração da Exalc é valorizar cada assunto que você vê durante a graduação. Porque mesmo que aquele assunto pareça que não é interessante naquela hora, ou que você não vai usar aquilo no seu futuro, ainda que você não vá mesmo usar aquilo especificamente, com certeza todo esse conteúdo e todo esse conhecimento vai ajudar você a entender melhor as situações no futuro e a resolver problemas que às vezes nem tenham a ver com aquilo mesmo. Mas valorize cada coisinha, porque vai ser importante lá na frente. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti